O Pé na Rua tá começando! A minha é melhor, ó. Calma aí, pessoal. O Pé na Rua de hoje não é um concurso de caretas, tá? Mas fala dos caretas. Gabi, você acha careta? Ah, João, esse papo de ser careta muda tanto, né? Tem coisa que hoje em dia é uma caretice e amanhã não mais. Isso, por exemplo. O quê? A palavra caretice já foi gíria e tal, mas hoje em dia usar caretice é meio careta, né? Sério? Pô, não, mas legal, pô. É uma brasa, mora? Eu vou cantar uma música da nossa época, de um grupo maravilhoso que infelizmente já se foi. Mina, teu cabelo é da hora, teu botão violão... Guilherme, você se considera um rapaz careta? Um pouco. Não, nem um pouco. Dizer rapaz já é meio careta, né? Ai, tia... Não fica tímida. E você, tia, você se considera uma tia careta? Eu espero que não. Sou um pouco careta, acabo sendo, tipo, não querendo ser. Sei lá, eu sou meio moderna, até, bastante. Não, não considero, não. Pra senhora, o que é ser careta? Ser um chato. O negócio é ser simpático, como vocês são e como é o programa. Aê! Mas você tá pelado! Ainda não. Quando você é careta? Que era a pergunta que a Gabi ia fazer, eu sabia. Por quê? O que você faz ou não faz que você se acha uma pessoa careta? Raramente faço alguma coisa de errado. Por exemplo, eu não saio muito de noite. Por que não? Por que você não é careta? Ah, não sei. Eu sou muito exagerada. Gosto de chamar atenção, então ser careta não é comigo. Eu acho que eu sou bem mente aberta, assim, sabe? Mas, olha só, esses seus óculos são bem caretas. Não, mas a tendência é ser careta, né? Ah! Só meu óculos é careta, o resto eu não sou careta em nada. Usar óculos escuros dentro do shopping é, tipo, moderno, vai? Não é tão careta. É, é um estilo, né? É, o estilo não é muito careta, mas por dentro, assim, eu sou bem careta, assim, às vezes. Tenho minhas responsabilidades, mas também vou e, né, me divirto, saio. Eu saio com meus amigos, assim, eu sou bem moderno. Caso você for o super legal, mas ninguém entender suas piadas, você é um careta. É verdade. Ah, é verdade. Isso, meio eclética, assim. Eu não sou tão chato, assim, pra ser careta. Você acha que julgar, então, os outros é super careta? As pessoas, elas julgam o que o outro tá fazendo e vão e fazem igualmente. Então são vários macacos caretas sentados nos seus próprios rabos. É, eu não estou vendo assim. Tudo bem, Emily, não chore. Tente ser mais comportada. Quer um abraço? Em que momentos na vida você diz, ah, nesse momento eu fui meio careta mesmo? Pra dizer não pra filha. E teu pai? O meu pai não, mas a minha mãe é. Aí, olha pela risadinha. Não tá certo chegar essa hora. Ixi, muito careta. A minha mãe é bem assim, bem assim. Caramba. E alguma vez eu falo nisso, ainda vai querer me matar. Meu pai é careta. O bicho vai pegar. E os seus pais, cara? Seus pais. São muito caretas? O João tá roubando todas as minhas perguntas. Eles são bem caretas. Será que todo pai é careta? De música, de sair, de tatuagem, de piercing, disso e daquilo, acho que meus pais são bem... Não são caretas, são bem liberais. Todo pai se preocupa com os filhos. Tudo que os nossos pais cobravam da gente, que a gente achava um saco, a gente começa a cobrar deles. Minha mãe é super legal, super gente boa. Quando o pai prende demais, acontece. O filho fica extremamente, tipo, solto, é, sabe, personalidade forte. Primeiro porre, primeiro namorado, né? Meu pai e minha mãe já brinca, sempre brincaram muito com isso. Meu pai tem 100 anos, nasceu no século passado. Uau! Será que ele é careta? Totalmente. Quando o filho fala, você é chata, você não confia em mim, então acho que tá dizendo assim, você é careta. É, ser careta é estado de espírito. Eu sou um pouquinho mais careta que eles. Que eles? Olá, meu nome é Mário. Minha banda favorita é Beatles, porque se você for comparar em rock, as outras bandas, Beatles foi a mais revolucionária. Na década de 60 mudou a história da música e é por isso mesmo. Minha banda favorita é Beatles, que não é a música e é por isso mesmo. I should have known better with a guy like you That I would love everything that you do O barato é ser careta. Todo mundo quer ser diferente, todo mundo quer ser alternativo, todo mundo quer causar, chamar atenção, mas ser careta hoje em dia é nova tendência. Tem pessoas que acham que tipo, ah não, vou, não vou ser careta, e tipo, se acha bebendo, usando drogas que não é o certo, né? Um pouco careta, eu acho que todo mundo é, mas tem que ser legal. E não tem 18 anos, não tem 13. Ele é muito bom, você não quer ser meu amigo careta, tudo bem? Namorar, namorar, né? Uh, meu Deus, Gabi, o que é ele? Eu tenho um filho de 16 anos, chama Guilherme Santiago, tem 1,80m, certamente você é baixinho, perto dele, muito bonito, que eu ofereço a você. Olha ele! Ae, a Gabi ganhou um namorado! Extra! Já você ganhou. Ponto pra mim. Mas namorar um cara careta, você acha que não dá, porque sei lá, vamos pra balada, vamos virar o cabeção. Ah, não, 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 não. Não, nem. Dá, normal também, normal. Se ela for gente boa e legal. Depende também da pessoa que namora. Ele não quer nada da vida, ele quer uma menina bonita e inteligente, mas não precisa ser careta, né? Não, não precisa. Eu sou muito mente aberta, eu sou muito aberta a mudança, eu sou muito independente também, uma pessoa careta, pra mim não ia funcionar. Por que que não deu certo, Lorena? Porque eu sou muito de, tipo, curtir, de aproveitar a minha vida, ele não era. Ele era muito conservador e preocupado com amanhã. Depende, se tiver amor, né? Um namorado que ficasse controlando, ah, não põe roupa de tal jeito, não põe não sei o que, ah, pra mim não ia dar de jeito nenhum. Meu último namorado, por exemplo, ele não era careta, mas ele era super conservador do jeito, tipo, dobrar a roupa, desbotar o sapato, tipo, arrumadinho, sabe? É super assim. Gabi, você acha que sebo é uma coisa careta? Sebo? É. De livro antigo? Uhum. Acho que não, João. Por que? Ah, é porque nossa dica de hoje é um sebo. Quer dizer, na verdade são milhares de sebos remunidos na web. Mas acho que isso não tem nada de careta, né? Ah, acho que não. Mas fala aí a dica logo, eu tô curiosa. É o Estante Virtual, um site que reúne livros e sebos do Brasil inteiro. E ele oferece livros super conservados a preços hiper acessíveis. Nossa, João, tem muito livro, cara. Você pode buscar por nome da obra, autor, editora, muito legal. Estante Virtual.com.br é a nossa dica de hoje do Pé na Rua. E entrando lá em cemais.com.br barra Pé na Rua, você pode conhecer mais essa e outras dicas que nós damos aqui no programa, beleza? É isso aí. Muito legal, meu. Compre aí pra mim um livro. Mas dá? Ah, olha, dá, que legal. Você quer algum brother que você fala, não, esse cara é careta? Tem um amigo que é assim. Como é que ele chama? Você tá assistindo aí, tá bom então. Quem é ela? Me conta. Não, não posso. Você conta. Ai, para de ser careta, conta pra mim. Ele não brinca muito com os amigos, mas eu gosto dele porque ele é gente boa. Ela não está pra nada. Eu fico em casa, mas também de vez em quando saio. Eu saio com os filhos, mas é minha irmã. Tipo, a gente é uma coisa, ela é outra. É a única do grupo que é muito certinha, muito careta. É isso? É isso, sim. Obrigado. Sou careta e daí? Aê! Eu não sou tão careta assim. Eu não sou careta. Eu não sou nem um pouco careta. Nem isso. Você acha que todo careta tem dificuldade de se assumir careta ou você é o único? Eu não sou careta, nunca fui. Eu espero não ser careta. Eu sou careta. E daí? Sou careta. E daí? Aê! E agora, para fechar, faz uma careta. Faz uma careta pra gente. Ai, gente. Nossa, tem que fazer uma careta. Um, dois, três e... Aê! Não fiz a careta. Você não fez, eu fiz. Um, dois, três e... Gente, muito caretice. Muito bom. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Aê! O Pé na Rua de hoje está chegando ao fim. Nossa, João, que caretice, hein? O quê? O que é caretice? Essa forma de acabar o programa. Bom, pessoal, o Pé na Rua de hoje está chegando ao fim. Então tá, termina você. Gente, Pé na Rua acabou, mas lá em cemais.com.br barra Pé na Rua, ele continua. Pô, mas você falou igualzinho ao que eu falei, Gabi. Ah, sei lá, João, você é meio caretinha, né? Deixa eu continuar. E para falar com a gente, vai lá e fale conosco e mande seu recado, viu? Bom, valeu, galera. E se alguém te acha careta, como a Gabi acha que eu sou, e daí? Caretinha! Não comece, hein? Mas isso é bullying.